Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos Irmãos Batch. No vídeo de hoje, vamos comprar uma cama elástica pro Eron? Isso, uma cama elástica pro nosso macaquinho. Na verdade, o que eu pensei? A gente teve... Foi toda risada. Alguém tá aqui com a gente. Tá de boa? Acabou de comer, a gente acabou de gravar. Ele indo pro McDonald's pela primeira vez. Comeu dois lanches, duas batatas. Vou deixar na descrição e no card aqui. Coloca pra mim, Yuri, por favor. E agora a gente vai comprar uma cama elástica pro nosso macaquinho. Tem que ser pequena, né? Não, porque era grande. Não, é uma minha mini cama elástica. Minha cama elástica. Só que é o seguinte, rapaziada. Essa mini cama elástica eu tava precisando fazer em casa. Porém, se eu comprar uma aqui é pro peso de um alduto. Então a gente vai ter que tirar as bolas, né? Bate pra ela ficar mais mole pra ele conseguir pular. Todo mundo pediu. Cama elástica pro nosso macaquinho. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Ah, é que a gente esqueceu a água e tipo, tá com o leite, só que é em pó do macaquinho. Tá com fome? É isso. Eron, Eron, tá com fome? O que ele tá fazendo ali? Você tá falando que você tá com fome, cara. O que que ele pegou? O que ele pegou? Uma sacola ali. Senhor, ele foi atrás de você. Ele roubou dinheiro. Mentira. Pega ele, Michael. Pega, Michael, pega. Rapaziada, achamos a cama elástica. Dá um pulo aí, Michael. Só pode ser bom. Vem qual que é a mais mole. Essa é a mais alta. Essa é a mais mole. Só que eu acho que é a mais cara também. Nossa, senhor. Sempre fui bom liço na escola. Ai, você era a bailarina do bambolê. Michael, veja isso, Michael. Isso é as meninas que ficavam rodando na escola. Nossa, senhor, você é bom mesmo? Deixa eu tentar, né? Vamos dar uma olhada. Vai, Michael, tentar. Vai tentar. Sabia que eu ganhei a última vez? A gente ficava mais tempo rebolando. Mentira. Ganhei. Olha ele. Vamos ver ele. Nossa, senhor. O senhor é rebolador também, viu? Mas... Descantado, descantado. Descantado, né? Mas tem as meninas que ficavam treinando mais na escola, né? Ó. Ó. Foi bem. Bem mal, uma bota. Zé, essa aqui é a mais mole. Qual? A última. Essa aí é a mais mole. Zé, mas acho que a alina vai aproveitar mais pra você. Zé, mas pisa aqui, pisa lá pra você ver. Dá uma pita, dá uma pita. Você não chuta nessa altura, você não consegue. Qual? Isso aqui, ó. Nossa senhora. Menino. Vamos lá. Muita violência. Vai, Lucas, você decide. Essa aqui é mais barata e faz a mesma coisa. Quase, sentam. Eu quero é a mais barata do meu Deus. Fechou essa aqui, então? É. Tá. Mas não é essa daí, né? Essa aí tá perreta. Não vou nem responder. Às vezes eu acho que eu sou burro. Muito burro, até a pareça, é monstruário. Menino louco. Ai, tô louca. Isso aqui é desequilibrado. Vai os dois. Vamos fazer um duelo, os dois aí? Me gira, Cláudio. Vai. Vamos ver quem aguenta mais. Me gira, Cláudio. Tempo, tempo, tempo. Tempo, tempo, tempo. Que tonto, eu giro vocês. Vai, fica aí. Sem ninguém me ajudar. Menino do céu. Ai, eu, eu, eu. Ai, vamos embora. Ai, vamos embora. Você vai quebrar de cápia. Ela vai expulsar, gente. Ai, ela vai nos expulsar. Ele tá passeando. É que a gente escolheu a coleirinha dele. Se sortar, ele sai pulando. Vai parar lá em cima. Ah, é? Ele é novinho, daí ele... Para a terra. Quer brincar? Olha, diz que é 41. Olha lá, ela tá pulando. Ah, que graça. É uma felicidade. Ela que reconheceu vocês. Ela falou, olha, mãe, vim tá ali, irmão. Cadê o chão? Ai, mãe do céu. Vem aqui, né? Eu posto no meu Instagram aqui. Daí você pega ela. Vem, Luque. Eu tava bom me vergonhado. Eu queria que você não fosse isso. Daí você pega ela lá pelo seu celular e vai estar no meu Instagram, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora que a gente já tá causando muito, né? Não, sim. Ai, tu louca. Ju? Greia. Ju? Ju? Greia. Greia. Rapaziada, tamo aqui já, ó. Eu tô de um lado. Cadê você, mãe? Eu tô aqui. Cadê você? Ai, minha cabeça. Cadê o outro lado? Ó, achou o Maicon. Pronto, tá mais fácil aqui. Isso, boa. Cabaninha, né? Cabaninha. Vamos chegar logo, não. Tchau. Alguns centímetros depois... Rapaziada, eu cheguei em casa. O Jureia já tava aqui esperando nós. O meu irmão foi levar o Maicon lá embora. E, mano, achei que ia ser mó trampo pra montar. Já veio praticamente montada. Só colocar os pés e meter marcha. Mas pro macaquinho pular que eu tava falando pro pessoal, Zé, acho que vai ter que tirar umas molas pra ficar mais macia, porque é pro nosso peso isso aqui, né? Deixa quase sem mola, na verdade. Vai tirar todas as molas aqui, rapaziada, pra ficar mais mole molenga. Nossa, peidei. Nossa, que fede. E aí? Vai pular aqui a melástica hoje? Vai? Hum? Vai ou tá cansado? Boca aberta. Boca aberta. Macaquinho, boca aberta. Teste drive, hein, Jureia? Teste drive. Essa macinha tem umas que é dura, né? Acho que essa aqui vai ficar boa pra ele, né? Deixa eu dar um teste também. Vai. Tá que eu fiz um teste, né? Nossa, dá pra dar mortal isso aqui. Vai, tenta. Ah, não. Cuidado, teve... Imagina. Esse cara, coisa, né? Vale. Bom, rapaziada, eu esperava não chegar, vou tentar tirar algumas molas e deixar bem mole pro macaquinho, pra ver se ele gosta, né? Se não gostar, a gente curte, né? Não tem problema. Três dias depois... Senhoras e senhores, hoje já não é o mesmo dia desse vídeo, porque tivemos um pequeno imprevisto. A gente precisa fazer uma câmera elástica pro macaquinho, era onde ele consiga pular. E lá não tinha onde ele agarrar, não tinha onde ele dar impulso. Então, fizemos essa engenharia com este bambolê e agora iremos testar pra ver se funcionou com o nosso macaquinho, o Eron. É com você, garoto. Pode entrar. Pula, pula nessa câmera elástica. Rapaziada, ele vai pular alto, hein? E o macaco. Macaco-aranha. Eron. Não, é que ele não tá sabendo por onde entra, Lucas. Isto. Pula, moleque. É com você. Peraí. Tá desfazendo uma engenharia. Vai. Sorta. O que ele tá fazendo? Nós ficamos ficando em tudo. O que você tá fazendo, mano? Aê! Pula. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um, vai. Eron vai. Escapou. Escapou também o buraco do tamanho do buraco. ele gosta de bagunça olha isso gente olha isso já tinha uma ideia logo vou pular já que essa câmera aqui eu acho que não deu muito certo que deve a gente pular a câmera que é maior pode ser não hora que ela fica maior bom ele quer grudar na perna quer pular junto comigo ela não salto você quer fazer agora é o melhor ele tá gostando zé Tranquilo! Não tem bagaqui, ninguém? Cansou? Ah, deitou! Tá cansado! Chega, bagaqui! Você só quer comer banana, né? De novo, de novo, de novo! Solta, solta, solta! Solta, me solta! Solta, jacaré! Ei! Vem! Esperam! Esperam! Escapou de mim, velho! Segurei o fio! Ele voltou agora, vocês estão filmando isso! Tá filmando! Ai, naureia, viado! Arranca o brinco dele, macaco! Olha! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Você vai escapar, hein? Eu não vou escapar de mim! Você não vai escapar de mim! Volta aqui! Arran! Diren! Tira a mão daí! Ele gosta de molhar a mãozinha ali! Arran... Vem! Isso! Vem! Vem agora! Vem lá! Vem lá! Que isso! Ele se jogou no mato! Você jogou! Tá escolhendo em mim! Aqui, chefe! Vem! Jogou no mato! hein bebê ele ta gostando de pular ele ta gostando de se pendurar isso ele vai entrar meio do mato ai não vem que eu vencer eu não vou ver galera ele ta brincando por baixo eu não vou ver que eu vencer eu não vou ver que eu vencer eu não vou ver que eu vencer que difícil ele vai voltar ele vai voltar ero vem sorte sorte ele vem que legal isso eu vou pegar agora eu vou pegar agora eu vou pegar agora ah 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 vai vai espera senhor entrou pra casa Tchau, tchau.